É necessário voltar tudo, isso aqui é retrocesso Deixar fluir o processo, eu tô queimando mundo bom Eu nada vi, eu nada sei, eu continuo sem acesso Aquele tênis bom bem colorido que eu vi Jordan 7 e um pino, nariz tudo entupido Morrer por culpa dela, foi culpa do cupido PM Santamaro, deu fuga de Camaro Amarok sem intervalo, ouvi vários disparos Desce daí moleque, ouvi do Messi Sprinter Ais mais reais, acalma o homem mais que o drink Desce daí moleque, ouvi do Messi Sprinter Ais mais reais, acalma o homem mais que o drink Morreu mais um na suma, eu te disse pra evitar Olhei com quem que vai andar, tomou com alguns Contra tempo, advogado custa caro Pra alguns é puro creme Hoje só do verdinho, deu os top na coca Morreu mais um na suma, eu te disse pra evitar Olhei com quem que vai andar, tomou com alguns Contra tempo, advogado custa caro Pra alguns é puro creme Hoje só do verdinho, deu os top na coca De longe essa estática, onde ninguém localiza Vou esticar essa avenida, esse é meu ponto de partida Só por hoje é a prece, a fissura adormece Vou seguindo meu teste, o som do tiro interfere Vira a primeira, a direita e a segunda, a esquerda Azul a ladeira e já me bate uma puta tonteira Respira um pouco, avista os locos Que mira no meu olho, com ódio te dar gostou É mês de agosto, já tô limpo e sem fragante Nesse breve instante, o lab lab mudou meu semblante Se guarde ante ante, no horizonte avisto semelhante É um irmão com Jordan 7 e bem elegante Morreu mais um na sua negra, eu te disse pra evitar Olhei com quem que vai andar, tomou com alguns Contra tempo, advogado custa caro Pra alguns é puro creme Hoje só do verdinho, deu os top na coca Morreu mais um na sua negra, eu te disse pra evitar Olhei com quem que vai andar, tomou com alguns Contra tempo, advogado custa caro Pra alguns é puro creme Hoje só do verdinho, deu os top na coca